Em nome de Jailton divulgações, foguinho divulgações, estoura nós aí viu Confesso que achei que era de verdade, você jurava me amar com uma facilidade Eu caí, te amo na sua boca, era fase ensaiada, mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Amava nada, com o perdão da palavra Amava porra nenhuma, pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar, você nunca me amou Amava porra nenhuma, pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Amava porra nenhuma, tá que isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Amava porra nenhuma, tá que isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Escutou Minha amiga Iomara Meu parceiro Vicente de São Paulo Um abraço Flávio de Nova Russa, tamo junto Confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com uma facilidade Eu caí, te amo na sua boca, era a fase ensaiada Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Amava nada, com o perdão da palavra Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Amava porra nenhuma, tá que isso que chama de amor Enfia naquele lugar, tá que isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Amava porra nenhuma, tá que isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Amava porra nenhuma, tá que isso que chama de amor Amava porra nenhuma, tá que isso que chama de amor Amava porra nenhuma, tá que isso que chama de amor Amava porra nenhuma, tá que isso que chama de amor Amava porra nenhuma, tá que isso que chama de amor Amava porra nenhuma, tá que isso que chama de amor Amava porra nenhuma, tá que isso que chama de amor Tirando a sua roupa, mas em quatro paredes, num quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundos Meu parceiro, pinto divulgações Em nome de DJ Chagas Tamo junto Meu parceiro, pinto Minha irmã, Cíntia Um abraço pro meu pai, Ivanil Meu Xuxa Tá revirando as minhas coisas Moçando o meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Aonde que eu esteja E você é maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado com quem você escuta Eu tô com a puta E você é maluca Com paranoia na cabeça Com paranoia na cabeça Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Porque você é maluca Porque você não vem aqui Porque você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Que eu tô com a puta Uma puta saudade de você E você é maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado com quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você E você é maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado com quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você E você julgando a minha conduta Toma cuidado com quem você escuta Eu tô com a puta Meu parceiro Michael Design Meu irmão César Tamo junto Em nome de DJ Chagas Jailton Divulgações Meu parceiro Denis Da Criada Condicionado Tamo junto Amarota Invicta Spabearia Tamo junto Coração bandido que não presta Só quer gostar das perversas Eu viajo nessa maluca Que curte a vida louca Malanda Safada Viciada nas piranhas Essa porra louca mesmo É só gastar do perigo Porra louca mesmo É só gastar do perigo É sendo certo Sinto pra bandido É sendo certo Sinto pra bandido É sendo certo Eu viajo nessa maluca Eu viajo nessa maluca Eu viajo nessa maluca Que curte a vida louca Malanda Safada Viciada nas piranhas Mas essa porra louca mesmo É só gastar do perigo Porra louca mesmo É só gastar do perigo 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 Todo mundo tá vendo essa confusão Com sua boca e o seu coração Cê fala uma coisa, o coração quer outra E eu só sei quem tá com razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra você de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca, esqueceu por porra Quando cê bebe umas coisas Me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Finge aí que tá de boa Todo mundo tá vendo essa confusão Com sua boca e o seu coração Cê fala uma coisa, o coração quer outra E eu só sei quem tá com razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra você de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca, esqueceu por porra Quando cê bebe umas coisas Quando cê bebe umas coisas Me liga, feito louca Esqueceu por porra Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca, esqueceu por porra Quando cê bebe umas coisas Quando cê bebe umas coisas Me liga, feito louca Esqueceu por porra Finge aí que tá de boa Um beijo minha mãe Te amo, viu? No primeiro beijo que ela deu A química bateu O beijo foi pra cama e não deu outra O sorriso que ela me deu Não sei o que aconteceu Tirou o brilho de todas as bocas Logo eu que não valia nada Se dissesse te amo eu vazava Passo olhando ela assim na minha cama Diz aí como é que não ama É que ela fez de um jeito Que tentou na minha vida de solteiro É que ela senta, senta, senta com amor É que ela senta, senta, senta com amor É que ela senta, senta, senta com amor É cada que tá da braba que meu coração chonou Puxa, puxa, joane Em nome de Laércio Multimídia Na cena de divulgações Tamo junto Logo eu que não valia nada Se dissesse te amo eu vazava Passo olhando ela assim na minha cama Diz aí como é que não ama É que ela senta, 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 senta com amor É que ela senta, senta, senta com amor É cada que tá da braba que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor É cada que tá da braba que meu coração chonou Em nome de Brito Divulgações Chaito Divulgações Tamo junto Meu parceiro DJ Chagas Um abraço Gustavo François Primeiramente guarde suas almas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só por um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Troco Como se duas facas se escassem Procurando o cor São dois cor São dois cor São dois cor São dois corações Disputando quem é o mais forte Meu parceiro Juan de Barueri Em nome de Wellington de Papuranga Abraço Abraço Primeiramente guarde suas almas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só por um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Troco Como se duas facas se escassem Procurando o cor São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só por um beijo dou o troco Troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Troco Como se duas facas se escassem Procurando o cor São dois corações Disputando quem é o mais forte Foguinho Divulgações